O Sandoval de Mineiros, Goiás, nos procurou pedindo orientações sobre o teor de proteína de duas variedades de braquiárias, a umidícula e a dicioneura. A resposta com o agrônomo Wagner Pires. Diga lá, Wagner. O Sandoval, olha, a umidícula, ela tem um teor de proteína que varia de 5 a 7%. E a dicioneura tem uma proteína que varia de 6 a 8, tá? Então, Sandoval, as duas são praticamente iguais. Qual que é a mais palatável, que o gado gosta mais e aprecia mais? A dicioneura. A dicioneura tem uma folha mais macia e isso agrada muito ao bovino, tá? E a umidícula. A umidícula tem uma... a folha dela é mais fibrosa um pouco, tá? Qual que é a mais rústica? A umidícula. A dicioneura é mais exigente um pouquinho do que a umidícula, tá? Cavalo prefere a dicioneura e assim por diante. Sandoval, o bovino, o boi, não lhe agrada muito nem a dicioneura e nem a umidícula, tá? Mas o boi come, tá? O boi, se você colocar ele numa umidícula ou numa dicioneura, o boi, ele vai dar uma travadinha aí nos dois, três primeiros dias, mas depois dá fome e ele acaba comendo, tá? E ele acostuma a comer ela. Então, você ficar trocando o gado de umidícula pra umidícula, de dicioneura pra dicioneura, o boi acostuma numa boa. A vaca não tem tanta rejeição. A vaca come bem, tá bom? E cavalo, nem se fala, tá bom? Mas todas as duas são boas, todas as duas têm um hábito rasteiro, protegem bem o solo pra encosta de morro, são muito recomendadas, tá? E as duas têm uma característica negativa. Elas são hospedeiras da cigarrinha, não são atacadas pela cigarrinha, mas são hospedeiras. E também, as duas são lentas pra formar. Quando você for formar uma área de umidícula ou de dicioneura, convém você colocar a quantidade normal de umidícula, de dicioneura, e colocar 30% de um outro capim. Pode ser um marandu, pode ser um mobassa, pode ser um maçai, não tem problema. O objetivo de você colocar esse 30% de um outro capim é fechar mais rápido o passo. Dois anos depois, esse outro capim desaparece e fica só dicioneura ou só umidícula. Tá bom, Sanoval? Grande abraço, manda suas perguntas aí, a gente vai te ajudando. Abração, Mauro! Abração, Mauro!